ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Em menos de uma semana, segundo grupo de colombianos é preso na capital. Dessa vez a droga estava enterrada na zona norte. Detran flagra motoristas sem habilitação conduzindo carretas na zona sul de Manaus. Já em Manacapuru, prefeito da cidade tem casa depredada, depois de proibir a circulação de mototaxistas clandestinos. Mais um caixa eletrônico é arrombado dentro de um órgão público, agora na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Reforma administrativa é aprovada na Assembleia Legislativa. E a extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia causa discussão. Moradores de Apuí até um fogo em painéis da torre de telefonia do município. E na fronteira com a Colômbia, pelotões vão ganhar reforços para melhorar a segurança. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu quatro narcotraficantes e apreendeu uma menor, todos de origem colombiana. A droga apreendida com o grupo está avaliada em 200 mil reais e estava enterrada em um terreno na zona norte de Manaus. Essa já é a segunda prisão de colombianos em menos de uma semana. Os quatro narcotraficantes foram apresentados hoje na Delegacia Geral. A polícia chegou até a quadrilha depois de 22 dias de investigação. Com eles foram apreendidos 20 quilos de maconha tipo skunk, 5 mil reais em dinheiro, além de documentos de identidade. Parte da droga estava enterrada em uma casa. Quando o pessoal chegou lá, ele tirou um quilo de droga que estava escondido a mais ou menos 30 centímetros do chão. E os policiais, não satisfeitos com essa pequena quantidade, achando que eram narcotraficantes, começaram a cavar quase dois metros, onde acharam mais 19 quilos. Foram presos Fernando Torres Alvarez, de 40 anos, Edwin Snyder Puentes Alvarez, de 27 anos, tio e sobrinho, Campos Elias Valência Medina, de 66 anos e a esposa dele, Lia Montenegro de Valência, de 58. Segundo a polícia, os entorpecentes eram guardados na residência do casal, que ganhava 100 reais pelo armazenamento de cada pacote. Com o dinheiro, Campos iria comprar uma mansão e uma caminhonete. O quarteto vai responder pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico, uso de documentos falsos e corrupção de menores. Com o grupo, foi apreendida uma adolescente de 17 anos. Ela foi encaminhada à delegacia especializada em atos infracionais. Essa foi a segunda prisão de narcotraficantes em menos de uma semana. Agora, a polícia investiga se há uma relação entre eles. Na última segunda-feira, três pessoas foram presas por narcotráfico, dois colombianos e um brasileiro. Existe uma ligação. A ligação, provavelmente, é do fornecedor da droga. A maconha Skank, por ser mais elaborada, chama a atenção dos traficantes. Ela é de fácil transporte, porque qualquer droga que não tenha tanto cheiro, quando está armazenada, é fácil transporte. O pessoal, então, não se conhecia com aqueles presos que nós tivemos semana passada, mas, provavelmente, o fornecedor das drogas é o mesmo. O corpo de um jovem foi encontrado na noite dessa quarta-feira enterrado em um terreno baldio na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Segundo a polícia, Matheus Aparecido de Araújo, Robinho, de 18 anos, estava desaparecido desde segunda-feira, quando foi visto em um campo de futebol na Cidade Nova, zona norte. O corpo foi retirado pelos bombeiros de uma cova rasa. Ele apresentava marcas de espancamento, um corte profundo na parte de trás do pescoço e estava com os pés amarrados. E uma jovem de 18 anos foi assassinada com pelo menos seis facadas no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Os golpes foram na cabeça, mãos, peito e costas. Os moradores da área ouviram os gritos e disseram que a garota ainda tentou fugir, mas caiu na varanda de uma residência. Segundo a família, a jovem havia largado as drogas há um ano e estava trabalhando como babá. A polícia prendeu na tarde de quarta-feira Max Souza Ferreira, de 30 anos, e o Biratã Torres, de 36, conhecido como Bira. Eles foram localizados nos bairros Grande Vitória e Santa Inês, na zona leste de Manaus. Os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou pasta à base de cocaína e maconha. Daniel de Souza Moreno, de 21 anos, também foi preso no Jorge Teixeira. Ele é foragido da polícia por tráfico de drogas. Os três foram encaminhados à cadeia pública. O governador do Amazonas, José Mello, e o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, anunciaram hoje, em visita à Eirunepé, uma parceria para acelerar o atendimento às famílias atingidas pela cheia no estado. Nove municípios já estão em situação de emergência. As cidades vão receber suplementos e recursos para a reconstrução dos locais prejudicados pela enchente. Ao todo, mais de 13 mil famílias já foram afetadas com a subida dos rios. Hoje, o Detran fez uma operação na zona sul de Manaus e flagrou motoristas dirigindo carretas sem a carteira de habilitação. Ao vivo do Nova Cidade, onde é realizada outra operação do Detran agora à noite, vamos conversar com a Maral Augusto. Boa noite, Maral. Olá, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Pois é, aqui no Nova Cidade, na zona norte da capital, a Blitz, toda essa fiscalização é realizada na Avenida Margarita, em frente ao 11º Distrito Integrado de Polícia. E só nessa plataforma que você acabou de acompanhar aí, tem pelo menos 16 motocicletas que foram apreendidas durante a fiscalização. Que vai nos dar outros detalhes a partir de agora, é o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, que vai nos contar um pouco dessa operação que é integrada, envolve Polícia Civil e Polícia Militar também. Essa operação é uma operação integrada com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, com a 15ª Cicom também. Operação conjunta para repelirmos aí motos roubadas, pessoas não habilitadas, muitas motos aqui com chassi raspado, são oriundas de furto, de roubo. Então nós vamos repelir isso para dar segurança às pessoas de bem da nossa cidade. Já dá para fazer um balanço dessa fiscalização aqui no Nova Cidade? Hoje à tarde já prendemos mais dezenas de motocicletas, pessoas já foram aí notificadas, pessoas inclusive que respondem por crimes foram também pegas na nossa blitz. Então a blitz é isso, é para dar segurança. Como de manhã, nós fizemos a nossa blitz da carga pesada também, em parceria com a Delegacia de Furto de Veículos, com a Polícia Militar, o Batalhão da Polícia Militar, onde nós apreendemos 18 carretas foram apreendidas, apreendemos 3 ônibus, 5 ônibus foram notificados, não foram apreendidos porque estavam com passageiros. E o mais grave disso tudo é que 4 motoristas que estavam dirigindo carretas não tinham sequer habilitação. Então isso é um crime, não entendemos como uma empresa estabelecida na cidade, uma empresa de grande porte, entrega a direção de uma carreta a um motorista não habilitado. Nós vamos continuar fazendo as nossas operações, amanhã temos operações também na cidade, conscientizar as pessoas que as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. Quando elas não são cumpridas, acidentes acontecem e tragédia de ferimento também acontecem. Doutor Presidente, já tem alguma sanção a ser cumprida em relação a essas empresas? Contrataram motoristas para o cargo mesmo sem estarem habilitados? Sim, deram que responder um processo administrativo e um processo criminal, porque é crime você dar a direção de um veículo automotor a uma pessoa que não tem habilitação. Então já formalizamos também os processos criminais, fizemos já o correção na delegacia para ser aberto o inquérito para a Viga do Iguá, porque essas pessoas estavam dirigindo carretas de empresas e sem habilitação. Operações devem se intensificar? Sim, elas vão continuar ainda à noite, temos operações em outros locais da cidade, amanhã também durante o dia, final de semana a nossa lei seca também, para darmos segurança às pessoas que estão na cidade de Manaus, que estão no trânsito. Essa é a determinação do governador José Melo. Obrigado, Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detranho do Amazonas. Marcela, volto com você. Obrigada, esse foi o Amaral Augusto, ao vivo da Zona Norte da capital. E hoje pela manhã, em Manacapuru, um grupo de pelo menos 100 mototaxistas irregulares depredou a casa do prefeito do município, Jaziel Alencar. O portão foi derrubado depois de ser atingido por pedras e pisões. O telhado e o vidro de um carro também foram quebrados. O prefeito foi atingido na mão esquerda. A lei que regulariza a profissão já está em vigor há seis meses. São mil motoqueiros irregulares e apenas 500 regulares. Duas pessoas foram presas e outras são investigadas pela polícia. Em instantes, caixa eletrônico da Secretaria Municipal de Infraestrutura, na Zona Centro-Sul de Manaus, é arrombado na madrugada de hoje. E ainda, com 16 votos a favor e 5 contra, reforma administrativa do governo é aprovada na Assembleia. O que você confere depois do intervalo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL